Agora vamos ver quem tem um conto fechado. Estar em um conto fechado. Estar em um conto fechado. Dois, 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 dois. Estar em um conto fechado. Estar em um conto fechado. E a minha consciência. Quero dizer que você mora aqui. Está livre. O Carabaio, que está o mundo. Boa viagem, dona Nenê. A CIDADE NO BRASIL Boa viagem, dona Nenê. Boa viagem, dona Nenê. Boa viagem, dona Nenê. Apaga o chão! 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 Desce comigo! E aí! E aí! Está! Ah! 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 Se me der na avenida eu vou Se me der na avenida eu mato Se me der na avenida eu morro E volto pra curtir E volto pra curtir Se me der na avenida eu vou Se me der na avenida eu mato Se me der na avenida eu morro E volto pra curtir E volto pra curtir E volto pra curtir Se chego num dia a cidade é careta Se chego num dia a cidade é porreta Se chego num dia a rato no outro Se eu me perder na avenida eu vou Eu mato, eu morro e volto pra curtir Eu vou, eu mato, eu vou e volto pra curtir Na sopa e sopada eu volto pra curtir Na sopa e sopada eu volto pra curtir Eu mato, eu mato, eu morro e volto pra curtir Mas eu já morri e volto pra curtir E aí, já, já, morri e volto pra curtir E aí, já, já, morri e volto pra curtir Eu mato, eu mato, eu morri e volto pra curtir E aí, já, morri e volto pra curtir E aí, já, morri e volto pra curtir E aí, já, morri e volto pra curtir